Cada vez mais jovens brasileiros decidem investir no próprio negócio. Tem gente deixando de lado o crescimento no ambiente corporativo para se jogar de corpo e alma no empreendedorismo. E cada vez mais nós notamos um número grande de novos empreendedores lutando dia e noite para conquistar algo a mais. Mas quando você observa pessoas tão jovens trilhando este caminho, você realmente se surpreende. Aqui comigo está a Helena. A Helena tem só 19 anos, né Helena? E já realizando um trabalho muito bacana. Essa ideia de empreender surgiu quando? Então, o empreendedorismo sempre esteve comigo. Desde pequena eu vi ele como uma forma de me ver mais independente dos meus pais e conseguir conquistar o que eu queria. Então, há uns meses atrás, eu e uma colega nos juntamos com essa ideia de criar uma loja de velas aromáticas. Por ser algo que, por as pessoas estarem mais em casa durante a pandemia, as velas são uma fonte de aliviar a atenção, né? E melhorar os ambientes. Então, a gente viu isso como uma necessidade realmente do momento e uma forma da gente ficar mais independente. E foi a nossa ideia. E quais têm sido os grandes desafios, na sua opinião? A gente sabe que empreender não é fácil, é uma grande luta, realmente uma luta diária, mas no seu caso, tão jovem assim, quais os grandes desafios? Sim, foi um choque, né? Bem-vindo ao mundo real mesmo. A gente começou a correr atrás porque a gente queria encontrar os melhores tipos de materiais para trazer o melhor produto possível para o mercado. Então, assim, foi um teste, correr atrás, falar com o fornecedor, tudo. E a pandemia ainda atrasando prazos e tudo mais. Mas a gente conseguiu chegar no nosso objetivo e agora está dando muito certo a nossa marca. A gente tem muito orgulho de falar. Está dando trabalho? Está dando trabalho, mas a gente está seguindo em frente e temos muitos objetivos pela frente. E um outro exemplo muito legal que vem de Franca. O Luiz está aqui comigo. Ele que tem só 22 anos e já é um grande empresário da cidade. Algo muito interessante mesmo. Luiz, você... A gente conversava um pouquinho antes, né? A respeito das suas experiências. Tudo começou quando você tinha apenas 16 anos, uma idade que muita gente está jogando bola, está brincando na rua e você já estava lá trabalhando, né? Isso, Davi. Como você disse, eu comecei com 16 anos. Empreender na minha vida foi mais por necessidade. Eu vim de uma família humilde, de sapateiros. E até que eu saí do colegial, eu precisei trabalhar e ganhar dinheiro. Aí eu comecei a vender as coisas que estavam paradas em casa. Até que um dia que acabou e Deus me surpreendeu. Eu comecei a trabalhar na área, empreender nessa área. E aí o tempo foi passando. Você hoje conta com quantos funcionários, qual a estrutura da empresa? Certo. Hoje a gente está com um quadro de funcionários de 102 colaboradores. Agora para a turminha mais jovem aí que está começando, dando os primeiros passos ou precisando empreender por uma questão realmente de sobrevivência em meio a essa pandemia toda, é quais as grandes dicas que você pode passar baseadas na sua experiência. Certo. As grandes dicas que eu dou é sempre pesquisar, sempre buscar novos conhecimentos. E como a gente encontra vários desafios durante o dia, vamos falar assim, durante a nossa jornada empreendedora, é ter resiliência. Saber lidar com os problemas e trazer eles como aprendizado. Essa é a grande dica que eu dou mesmo. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Muito bom ouvir histórias interessantes, histórias de superação, histórias realmente com finais felizes. Essa vem de Franca. Nós já mostramos também uma de Ribeirão Preto, uma jovem de 19 anos, fazendo realmente acontecer na cidade. E é isso, viu Silmara? Muito legal, duas histórias felizes e motivadoras para quem está agora dando os primeiros passos nessa área tão interessante e desafiadora. Parabéns aos dois e a todos. Tem que meter a cara, tem que acreditar, senão não acontece ou você vai ficar sempre com a dúvida, né? E aí